A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse era um dia de sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado? Não te é permitido carregar a tua cama? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então, lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado, não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Nosso Senhor vai ao encontro daquele homem. Estava ali prostrado, sempre dependendo dos outros. nem queria fazer a sua própria parte. E Jesus, quando o cura, lhe diz, pega a tua cama e anda. E mais tarde diz, que não aconteça coisa pior. O Senhor vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas enfermidades, das fraquezas, dos muitos limites que temos, nós todos. No entanto, Ele quer que nós estejamos dispostos diante da força da sua palavra. Ele quer que nós tomemos aquele leito no qual estamos prostrados, o leito, quem sabe, dos nossos pecados, a nossa preguiça, nossa falta de ânimo para enfrentar as dificuldades. A graça, tenhamos a certeza, não nos falta. Pode faltar a nossa resposta, a nossa disposição para ir ao encontro da graça de Deus que nos redime, nos restaura. é palavra de vida eterna. O Senhor, o Senhor, o Senhor, a nossa força deatos, nós temos a ficar está na sua resposta, e não me prostrulhamos, a sua força decoins, nós temos a ficar nós temos a ficar Obrigado.